Coqueiro de Itapuã Coqueiro Areia de Itapuã Areia Morena de Itapuã Morena Saudade de Itapuã Me deixa O vento que faz cantigas Nas folhas do alto do Coqueiro O vento que ondula as águas Eu nunca tive saudade igual Me traga boas notícias daquela terra Toda manhã E jogue uma flor no colo De uma morena Em Itapuã Coqueiro de Itapuã Coqueiro Areia de Itapuã Areia Morena de Itapuã Morena Saudade de Itapuã Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa Em Itapuã É O que está